As conjunções astrais podem até não determinar a elegância de uma mulher, mas que os astros carregam mensagens preciosas que nos ensinam a chegar lá, isso carregam. As cancerianas, por exemplo. Meigas e femininas, elas são fãs da moda retrô e adoram tudo o que é vintage. Super apegadas à família, elas elegem babados, pérolas, saias rodadas e tons de rosa como itens obrigatórios em suas produções. Olha só o que o De Olho no Look preparou para as românticas nativas de câncer. Meigas, sim. Caretas, jamais. Atenção ao mix esperto de peças. A saia godê com ares meio cinquentinha e tom neutro é tem que ter no armário de qualquer canceriana fashionista que se preze. A cintura mais alta, posicionada um pouquinho mais para cima do que o habitual, se encarrega de atualizar a peça. Mas atenção, é uma peça que só vai cair bem para as cancerianas que tem o quadril um pouquinho mais estreito, porque o tom claro e o corte, as pregas, o corte godê, vão acabar ampliando um pouquinho o volume do quadril. E na hora de combinar, que tal fugir do óbvio e apostar numa camiseta polo rosa chiclete? Esses tons de bala, de doce, são o grande hit do próximo verão e prometem deixar a proposta moderna, mas sem perder a ternura. Para equilibrar o visual e não deixar a proposta teenager, adolescente demais, a dica é combinar os tons de bala sempre com tons neutros. Deixe sempre os últimos botõezinhos da sua polo abertos de modo a alongar a sua figura, alongar o seu tronco e invista em acessórios fofos, como por exemplo a sapatilha de bico redondo, que ficou na cor da pele, que é um clássico que você vai poder usar sempre, e as pulseiras de resina que acompanham o tom da polo. E aí, canceriana, gostou? Se identificou? Então deixe momentaneamente os astros de lado e vá às compras. Agora, se você é de peixes, de aquário, de capricórnio ou de qualquer um dos outros signos do Zodíaco, não perca aqui na TV Riachuelo nossa série especial sobre os signos e a moda. Até a próxima!